Música Vocês conhecem o BJJ Cria? Sabe quem faz aquele trabalho maravilhoso? É, é essa fera aqui ó, Karine Schweng. Essa é a mulher, tá? É uma mulher que faz aquele trabalho maravilhoso, que dá todo o apoio e tá fortalecendo muito a gente também do Favela Jiu-Jitsu. Uma parceria incrível, tá galera? Uma parceria aí periférica e vem mostrando muito resultado. Pô, Karine, fala um pouquinho aí sobre o BJJ Cria, fala um pouquinho aí sobre esse ano, né, que a gente já começou a 200 por hora, não paramos, vários finais de semana aí a gente tá em vários eventos, né? É verdade. Então, agora o pessoal tá me conhecendo, né, mas todo mundo chama Mano, 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 mas sou eu, né, galera que faz aí o BJCria. Eu sempre falo nós, estamos no campeonato tal, por enquanto sou só eu, assim, né? Tem algumas pessoas, assim, que acabam me ajudando, mas é, tipo, pontual, mas sou só eu, mas eu espero aumentar, por isso que eu sempre falo em nós, a gente, porque não é pra mim, é sempre pros crias, né, porque eu não sou a cara da BJCria, mas eu penso que a BJCria pode representar ali todo mundo e eu só quero ajudar o esporte, os atletas, pra eles conseguirem, né, ter uma mídia que esteja presente, mostrando o trabalho deles, dos campeonatos, enfim, tudo pra agregar o Jiu-Jitsu. Isso, maravilha, pô, não tava querendo falar, a mulher, além de filmar, editar e tirar foto super bem, também fala muito bem, é meio tímida nas câmeras. Pô, tá me ajudando ainda. Pô, Karen, muito obrigado, gostaria de agradecer também o nome do Favela Jiu-Jitsu. Não, eu sou muito fã, porque a Nico, não sei se você sabe, ela foi a primeira pessoa que me incentivou, assim, de dar o start inicial, então eu sou super fã dela, do trabalho de vocês, de todo mundo aí da Favela Jiu-Jitsu. Legal, né? Me inspirou, me inspirou. Legal, a Nico é uma pessoa incrível, né? É, Nico, pô, eu e Karina aí, ó, agradecendo de coração, valeu, muito obrigado, certo? Só os cria. Os... Obrigado. Obrigado. Obrigado.